Oi! Oi, lindezas! Estamos falando direto aqui de Lisboa. A gente está aqui hoje com uma convidada especialíssima, Aline. Que super programou, a gente fez um planejamento de meses pra poder gravar esse vídeo hoje. Ela sabe tudo que está na pauta e tudo que a gente gosta desse vídeo. E a gente trouxe a Aline aqui hoje pra contar um pouquinho de como é a vida do estudante aqui em Lisboa. Música 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 O pessoal sai de Dublin pra Portugal, né? Muita gente. Você, inclusive, fugiu. Então, conta pra gente o que te levou a Dublin, quanto tempo você ficou lá e o que te trouxe pra cá. Eu fui pra Dublin em janeiro de 2007, sempre quis morar na Irlanda. Minhas primeiras férias de adulto, que gente que paga. Essa é a diferença entre adulto e criança, né? Criança que paga, vira adulto. Quando eu paguei as próprias férias, o primeiro lugar que eu fui foi pra lá, em 2014, sozinha. Você decidiu de férias ir pra Dublin? Foi. Aí voltei em 2017 pro intercâmbio, que é um ano e meio. Trabalhei em restaurante, mas trabalhei um tempo em loja, trabalhei na escola, trabalhei em mil lugares. Mas eu saí do Brasil sempre que fizer uma pausa ou mestrado. E Dublin é salgado. Qualquer coisa além do curso de inglês começa a ficar muito caro. Fica bem carinho. Pra não-europeus. E aí, eu nunca pensei em ir pra cá, nem pra passear. Tinha tanto lugar na lista antes de ir pra cá. Mas aí eu achei uma pausa que eu super gostei e que eu conseguia pagar com o dinheiro que eu guardei lá em Dublin, trabalhando lá e tudo mais. E aí virou uma alternativa. Porque você não queria voltar pro Brasil. Não, eu queria voltar antes de fazer curso, antes de estudar aqui na Europa, antes de me especializar e tentar algo na área. E aí você veio direto de Dublin pra cá. Aí eu vim pra cá, fiquei aqui uma semaninha, mas aí teve uns problemas no Brasil e eu voltei. Fiquei cinco meses no Brasil e aí depois vim pra cá direto. E daí vim já como estudante de lá pra cá. E agora faz quanto tempo que você tá aqui? Dez meses. A adaptação em Dublin foi mara, tudo lindo. Zero problema, zero problema. Aqui a adaptação foi mais... É mesmo, gente? Olha só, um país que você já fala língua. O que que foi o mais difícil na adaptação aqui em Portugal? Eu vim pra trabalhar de casa, então é meio solitário trabalhar de casa. Se enquadrar na cultura e no meio deles, tudo mais, é mais difícil que em Dublin. Eles são mais fechados, né? É, mais fechados. Isso eu ouço falar. Bebem menos. Bebem menos. É o que eu vim aqui é tão bom. Se eu morasse aqui, ia ser uma desgraça. Meu amor de dar todo vinho que eu ia beber nessa cidade. Mas é mais difícil essa adaptação, sabe? Eu fazia uma pós que era de sexta-noite e sábado. E a galera nunca, nunca, nunca saiu pra beber depois da aula. Mas eu vou te falar aqui, meu primeiro trabalho na Irlanda, com irlandeses só, que era seis da tarde, na sexta, que eu colocando uma pessoa casa. Ninguém ficava no happy hour. É, isso eu acho que vai mudando também um pouco. E no Airbnb mesmo, as pessoas antes ficavam muito mais pra happy hour do que pra nós. As pessoas te davam bebida a vontade e falavam, bebe essa porra, aí ninguém bebia. Mas em compensação tem muita coisa no Brasil, né? Então hoje eu já tenho uma turmona de brasileiros, que a gente vai no samba, vai fazer o mundo de carnaval primário. Ah, é? Olha só. Aí você começou a se animar. Até começa antes, termina depois. Tem ensaio. Não acontece, a gente acha que no Brasil já dura muito, né? Por Lisboa, então tá maravilhoso. Vem pra cá no carnaval, que vale a pena. Mas e aí, como que é o dia-a-dia de um estudante aqui? Você pode trabalhar enquanto você tá fazendo o seu mestrado? Como que funciona? Existem dois tipos de visto de estudante. O meu curso, como ele era menos de um ano, é o visto de estrada temporária que eles chamam. E daí com isso eu não posso trabalhar. Mas se você vem fazer um mestrado, que são dois anos, aí você pega o visto que você pode trabalhar. Só que não é tipo em Dublin meio que automático. Você arruma um trabalho e daí com um contrato eles mudam o seu visto. É com um visto de menos de dois anos? Aham. Mesmo que vende turista. Ah, que beleza isso. Isso que a galera vende, dão, vende turista. Ah, a galera vende turista, arruma o tempo. É, o brasileiro pode trabalhar aqui. Mas se fosse um trabalho, que a gente fala, você na Irlanda seria um trabalho na sua área, né? Qualquer coisa, qualquer coisa, restaurante, qualquer coisa. Então tá, eu vim pra Lisboa, arrumei um trabalho, visto de trabalho. É, você tem que marcar, tem uma fila enorme na imigração e tal. E daí depois você sai com a carteirinha, você tem autorização de residência. E aí agora então você tá aqui com autorização de residência. Eu ainda tenho visto de estudante, que vence aí no fim do ano. E aí você vai tentar conseguir um trabalho pra poder mudar. E o período do seu curso todo foi de um ano. Oito meses só. Oito meses. Ah, tá, foi em julho. E depois desses oito meses, porque assim, quando você veio, você já tinha vontade, né, de estar na Europa, de fazer um curso na Europa. Mas você tendo a acabar desse curso, você tem a opção de voltar pro Brasil ou ficar? Você já tomou essa decisão e o que te levou a decidir? Não quero voltar agora, não. Quero tentar... Eu tenho uns trabalhos no Brasil, eu trabalho aqui pro Brasil. Então, tipo, até nem posso reclamar, porque no momento tá super difícil. Eu tenho dois trabalhos sem motos pro Brasil, então tá. Olha aí, que legal. Aí sim. Tá tudo bom. Só que eu quero tentar. Vou ir fazer outros cursos, ir ficando e tal. Mas nesse meio tempo, você pode ficar aqui trabalhando de moto e... Posso, posso. E como que funciona custo de vida em Lisboa? Você que já morou em Dublin, a gente sempre fala, nossa, mas o lugar é muito caro. Isso que é... Como que é aqui comparado com Dublin, principalmente? Moradia é muito mais barato, o que é muito bom. Em Dublin eu dividi o quarto com mais duas pessoas, é que eu tenho uma suíte e pago menos do que eu pagava na cama do quarto dividido com duas pessoas. Uau. E você mora num lugar central? Moro no centro. Olha só. Caramba. Um apartamento bem novinho, o prédio é bem velhinho, mas o apartamento é todo renovado, tudo bonitinho, é bem legal. E os portugueses estavam reclamando pra gente, né? Falando que era caro. Que era caro. É, quer dizer, caro por proporção do que eles estavam falando, né? Um apartamento de um quarto, 800 euros, no centro, mais ou menos. É mais ou menos isso? É. Aqui, né, na região bem central, histórica e tal. Que é a região que tem muito AirBnB, a região que tem os gringos, a galera que não trabalha, é caro mesmo. Ah, isso é mais caro mesmo. Mas... Você tá nesse centro. Não, você tá no centro, tipo, uns 20 minutinhos. Mas o transporte aqui é maravilhoso, metrô, trem, ônibus, tudo. É bem melhor. Que diferente. Peguei metrô. Você vê aqueles bondinhos que parecem o Luas da Unidade antigamente, mas eles têm metrô aqui, que resolve os problemas. A Irlanda não tem metrô ainda. Outra coisa que o pessoal reclama bastante, né, quem vai pra Irlanda é a alimentação. Que, ai, não tem a mesma qualidade do Brasil, as frutas do sol tão gostosas, é caro. Como que é aqui? E eu não sinto vontade de comer nada, assim. Tem coxinha, tem barraquinha de tapioca no metrô. De sábado tem um samba, de frente pro Rio que tem barraquinha de churrasquinho, brigadeiro, feijinho. É o Brasil mesmo. É ali, açaí eu achei pra tomar. Sabe o que é maravilhoso? Eles acham que colonizaram a gente. Quem colonizaram? Aquelas, assim, né. Mas é muito legal, porque, assim, além disso tudo, né, a gente ficou aqui uns dias, já deu pra notar. Eu achei, pra mim, que estou aqui na minha transição para vegetariana barra vegana, né, a gente tá trabalhando ali. Aqui eu achei muitas, muito, muito mais opções do que em Dublin. Eu achei restaurantes vegetarianos, muitos restaurantes vegetarianos, com preço bom, com mais opções do que tem em Dublin. Lojinha de produtos naturais e saudáveis, tipo, a torta direito, assim, com coisas super acessíveis, um monte de coisa que eu nunca tinha visto na vida em Dublin. Então eu tô assim, uuuuh! Tem um monte de mercadinho, um monte de produto orgânico, um monte de café, um monte de coisa. O que mais tem pra fazer aqui? Tem praia de areia, né, de verdade. Não é aquela praia vagabunda. Praia de verdade. E assim, tenho que dizer que eu vim aqui pra Portugal dessa vez, porque eu vim fazer um retiro de yoga e eu acabei conhecendo umas praias no litoral, ali perto de Sintra, que também são uma coisa, assim, linda. Não deixam nada a desejar das praias do Brasil. Eu entrei no mar, inclusive, tava geladinho, mas como o sol é tão quente, você entra no mar e fala, nossa, que delícia que tá isso aqui. E é uma experiência linda, porque assim, são, o que, 40 minutos de trem daqui? 40 minutos de trem. E você tá numas praias maravilhosas. Então, tem muita opção pra fazer, mesmo dentro de Portugal também, né, de viagem, passeio. Tem muita coisa. Você vai ali pra linha de Cascais, que tem o trem, 20 minutos, meia hora. A água é transparente, você vê o pé, e daí tem umas pedras que você pula, não sei o que. É lindo. Dá pra ficar o dia inteiro na praia, é super seguro, é super bom. Tem umas praias que já tem barraquinha, vendendo porção, vendendo cerveja. Mas olha, eu falei brincando, as praias vagabundo de Dublin, elas são lindas as praias lá. Não, são lindas. Mas o frio não deixa você querer entrar na água. É isso, as praias são super lindas. Eu adoro ir na praia da Nônia, eu adoro a praia, só que é muito, muito frio, é impossível. Eu ponho o pé na água, os meus ossos fazem, congelam. Desde junho a gente tá aí na praia. Quem falou, a sua acomodação ainda é um custo muito melhor. A acomodação é melhor. Comida é mais ou menos parecido, transporte é parecido, como é que é, é mais barato? Transporte é mais barato, transporte aqui é muito bom mesmo. Nossa, isso, transporte é bem mais barato mesmo. Eu que andei um pouquinho de metrô aqui, já falei, nossa, não sei. Em Dublin andava muito mais, aqui ando muito menos, porque é muito mais fácil pegar o outro, pra tudo. E aí você tem um cartãozinho mensal, você paga 40 euros e vai pra Sintra, vai pra Caspés, vai pra outras cidades fora de Lisboa. Comida, coisa ou outra, eu acho um pouco mais caro. Comer fora aqui é mais barato do que em Dublin. Do que em Dublin, com certeza, é. Mas então, no mercado normal, assim, dia a dia, você acha mais caro? Eu acho mais caro aqui do que em Dublin. Interessante, né? E aí você quer sair pra baladinha, né? Barato, barato. Vinho, muito barato. Mas se aqui no bairro Alto, que é o bairro do Agente, tanto e tal, você compra uma pait por 1 euro. Mais barato que a Dice, essas pessoas deixam a Dice. Exato, deixa a Dice de gelo, né? Que tem um lugar que é 1 euro, né? Tem vários lugares que é 1 euro. Não é, tipo, uma rádica, lá, lá, lá. São as serviços daqui, mas que são boas, são mais parecidos aqui do Brasil, mais leve, assim, tal. Vamos fazer uma comparação, peraí, vamos fazer um bate-pronto aqui. Bate-pronto com a Aline. É, vamos entender, a gente vai falar dos lugares, você me fala qual você prefere, tá? Dublin ou Lisboa. Possibilidades de viajar pela Europa? Dublin. As passagens que saem daqui, porque todo mundo quer vir pra cá, é muito caro. É barato você sair, mas pra voltar, menina, é muito caro. Custo de vida? Portugal. Acomodação? Portugal, bem mais barato. Comida? Portugal tem mais variedade, chá, apesar de ficar aqui, mais caro. Comer fora? Lisboa, disparado. Bebidas alcoólicas? Lisboa. Porque tem tudo e é mais barato. Os bofins? Tá igual. Tá igual? Tá igual. O Tinder? Tá igual também, menina, porque tem gente de todo lado, em todo lugar. Quantidade de brasileiro que você encontra por aí? Ah, aqui tem muito mais. É? Quanto você fala, você treina seu português? 100% do tempo. Quanto você treina seu inglês? 10, 5% do tempo. Transporte público? Lisboa, é muito melhor. Oportunidade de trabalho? Dublin, com certeza. Dublin? É mesmo? Dublin. Aqui tem menos, você paga muito menos. O dinheiro não rende, não sabe? Em Dublin você vê que negócio tá correndo, as pessoas tão comprando, tão gastando. Aqui você não vê isso. Então, na verdade, aqui pra você vale mais a pena porque você já tem seu trabalho do Brasil. Porque senão, talvez não valha esse trabalho. Olha que interessante. E pra quem tá curioso pra saber também qual é a sua área de trabalho. Eu sou jornalista, trabalho com comunicação, assessoria de imprensa, escrevo, essas coisas. Olha aí, se tiver um português procurando trabalho. Burocracias. Dublin é mais complicado em alguns pontos. Aqui é burocrático, mas por exemplo, abrir conta no banco é muito tranquilo. Tem um banco aqui que é um banco moderno, um filhotinho moderno de um banco tradicional. Então você só precisa do passeaporte, compra o vento de endereço, que pode ser a conta de telefone, você sai com o cartão na hora. Fazer comprinhas, tipo roupa, lojas. Ah, verdade. Como que é? Putz, eu acho que Irlanda. Aqui tem pênis. Primark. Não tem a mesma variedade. Aqui em Lisboa tem muita lojinha diferentinha, coisas alternativas. Super na moda. É mais salgadinho, mas tem. A área de saúde, pra você ter cuidado da sua saúde. Médicos, hospitais. Nossa, eu não sei muito de Dublin, porque eu não fiz nada disso lá, mas aqui o Activo Bank vende um plano de saúde. E que eu aderi, que custa 30 euros. Só que tudo que você faz, você paga. Então eu acho que tá igual. Aqui tem o sistema, né? Mas daí você tem que entrar na fila e tal. A área mais estética, né? Que fazer beleza, cabelo, unha, massagem. Depilação, cabelo. Gente, tem um monte de brasileiro, igual em Dublin, não sei. E muito mais barato. Mas você tá feliz estar aqui, tá curtindo. Eu gosto. A vida é bem mais tranquila, sabe? O tempo ajuda e tal. Morte a leve da Irlanda. Olha, e outra pergunta. O agito, né? Como um todo. Aqui é muito mais agitado. É? É mais diverso. A cidade é muito viva. Acontecem mil coisas ao mesmo tempo. Show na praça, show naquilo. Encontro não sei o que, encontro não sei o que. Um milhão de coisas. Teve Ivete Sangala agora, pô? Tem, no domingo. Eu também não tenho Ivete Sangala. E vai da São de Júnior, que eu vou perder. E em Portugal, São de Júnior? Lá em casa vai ter uma excursão. Meu Deus, é isso, né? Mas obrigada por dividir com a gente suas impressões, comparações, né? Melhor ainda do que falar só de Lisboa, poder falar tendo morado em Dublin, que o pessoal pode entender um pouquinho melhor as diferenças. Gente, é isso. Então a gente se vê aí no Brasil em outubro, pra conversa aí, tapioca e tudo isso que tem aqui também. Estão chegando daqui a pouquinho. Mas é isso, a gente se vê semana que vem. Ou no domingo, pra quem vai me acompanhar aí no domingo no Como Não Amar. Um beijinho. Tchau. Tchau.